Não tem comparação, não dá, não dá pra confundir. Rádio Vale, Rádio Vale, a princesa do salgado. FM noventa e cinco vírgula sete. Carnes de qualidade é frigorífico, serve bem. Menor preço da cidade é frigorífico, serve bem. Frios e laticínio é frigorífico, serve bem. Peixes e frango é frigorífico, serve bem. Frutas e verduras é frigorífico, serve bem. O melhor frango da cidade é frigorífico, serve bem. Frigorífico, serve bem, tem bebidas em geral. Frigorífico, serve bem, tem preço especial. Melhor atendimento é frigorífico, serve bem. Aqui tem preços que ninguém mais tem. Na hora de comprar carne de qualidade, escolha o melhor. Frigorífico, serve bem. Rua Josefa Nogueira Monteiro, centro comercial de Icó. Telefone 3561-1379. Frigorífico, serve bem. Organização Marcelo e Sênia, servindo bem para serviço. A gráfica e papelaria Icoense já está com seus pacotes de calendários 2018. Ligue agora e peça o seu. Oito oito três cinco meia um quinze meia nove ou nove nove oito vinte e quatro sete sete zero meia. A gráfica e papelaria Icoense está na rua Usia Soares Diniz, em Icó, Ceará. O Posto Paraibano está com seu cartão Fidelidade. Com ele, você tem até quarenta dias para pagar. Então, peça já o seu. Estamos em dois endereços para melhor lhe atender. Na rua Monsenhor Frota, saída para BR-116. E na rua Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, próximo a Ponte Piquet Carneiro. Posto Paraibano, direção Sérgio de Dico Trajão. Líder, líder em audiência. Noventa e cinco vírgula sete. Rádio Vale. O jornalismo sério, com responsabilidade, isenção, prestação de serviço e o povo com voz e ver. Está no ar. A Hora do Povo. Jornalismo verdade a serviço do povo. Já começou a Hora do Povo. Meio-dia, mais cinco minutos. Meio-dia, cinco minutos. Começa agora a Hora do Povo. Você muito bem informado com o jornalismo, levado até você com muito respeito e responsabilidade. Essa é a marca do jornalismo aqui, da Hora do Povo, da sua FM noventa e cinco ponto sete. Eu sou José Berg Vieira, juntamente com Gustavo Veras na Técnica e Reportagem, Nélio Miranda na Reportagem, Mariana Alencar no atendimento a você, amigo ouvinte, e na direção geral de Dr. Venâncio Alencar, a gente pede licença para entrarmos aí na sua casa, no seu trabalho. Você que está conosco pelo smartphone, através do aplicativo, na internet, através do nosso site www.radiovaleeco.com e também pela rede Portal Oroz, a rede que mais cresce na internet, na FM noventa e cinco ponto sete Rádio Vale, São Romão Web Rádio, ICÓ Web Rádio, blog do Gessione Vieira, ICÓ na rede, Portal ICÓ News, Portal Oroz, canal do Josenberg Vieira no YouTube, e todos os amigos e amigas que compartilham na internet, no Facebook do Josenberg Vieira, também na página da Rádio Vale, na internet, no Facebook, enfim, a todos vocês que já estão conectados com a gente, licença para a gente entrar na sua casa, boa tarde, Gustavo Veras. Muito boa tarde, amigo Josenberg, boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Vale, mais uma vez aqui, está nos microfones da noventa e cinco vírgula sete. Boa tarde, Nélio Miranda. Boa tarde, Josenberg, boa tarde, Gustavo, boa tarde, amigos da Vale FM noventa e cinco ponto sete. Boa tarde, Juraci Alves, está com a gente já pela internet, Oi, Lurdinha Tomás, obrigado pela companhia, Luzia Matheus, boa tarde, Zuneide Martins, boa tarde, aos amigos e amigas que já estão com a gente, que vão compartilhar a nossa live ao vivo no Facebook, a gente só tem a dizer muito obrigado, porque aqui, sucesso é ter cada um de vocês com a gente. Meio dia, mais sete minutos, meio dia, sete minutos. Manchetes da Hora do Povo Criminosos atiram contra a polícia e explodem duas agências bancárias no Ceará. Polícia prende, gesseiro acusado de estuprar uma mulher surda e com problemas mentais em Barbalha, no Ceará. Gustavo Veros, o que você traz de informação para a gente, Gustavo? Olha, Josenberg, amigos ouvintes da Rádio Vale, não dá outras informações a nível nacional. Governistas celebram oposição e oposição, que é nova denúncia contra Temer. Já na nível internacional, Maduro adia constituinte na Venezuela após denúncia de fraude. Metade das mulheres é demitida dois anos após licença-maternidade. Hoje, nós vamos entender o porquê. Temer comemora a vitória e diz que é preciso pôr o país no trilho. Vitória do governo, Temer consegue barrar denúncia na Câmara. E vitória na Câmara não garante apoio para a reforma da Previdência. A gente vai dar uma volta também no relatório de ocorrências policiais verificadas na área do décimo batalhão, entre outras informações dentro do seu jornal A Hora do Povo. Meio-dia, nove minutos, meio-dia, nove minutos, as informações com ele, Nélio Miranda. Olá, bom dia, doze horas, nove minutos, ontem pelo Campeonato Brasileiro Série A. Tivemos o seguinte, vitória da Bahia, três, Ponte Preta, um, Santos, três, Flamengo, dois, Santos, se vingam em cima do Flamengo, de virada ao apagar das luzes. Atlético Goianiense, zero, Grêmio de Futebol, Porto Alegre, um, Atlético Mineiro, zero, Corinthians, dois, Botafogo, um, Palmeiras, também, a Palmeiras venceu, dois a um, o Porco venceu. Daqui a pouco, a classificação até o encerramento da rodada ontem, que abriu a rodada ontem, porque hoje tem um complemento da rodada. Daqui a pouco, eu passo os números e classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série A. Meio-dia, dez minutos, meio-dia, dez minutos e vamos às notícias. Jornalismo Verdade, a serviço do povo, está na hora do povo. Hoje é quinta-feira, três de agosto de dois mil e dezessete, dia do capoeirista e dia do tintureiro. Parabéns às duas categorias! Jornalismo Verdade, a serviço do povo, com a marca da credibilidade. Josenberg Vieira. Meio-dia, onze minutos, meio-dia, onze minutos, Ministério da Educação, MEC. Ainda não anunciou oficialmente, mas de acordo com as primeiras informações, o MEC autorizou a abertura de cinco novos cursos de medicina aqui no estado do Ceará. As cidades contempladas são Crateus, Iguatuaquivizinho, Itapipoca, Russas e Quixadá, que disputava uma das vagas com o município vizinho Quixeramobim. O anúncio foi feito ontem, quarta-feira, dia dois. Os novos cursos fazem parte de um edital do governo federal que oferecerá ao todo duas mil trezentas e cinco vagas em vários estados. O MEC não confirmou a relação dos municípios cearenses na lista. Também não informou quando o edital será publicado. A partir dele, se as entidades universitárias interessadas poderão pleitear os cursos. Quixadá e Quixeramobim disputavam, desde 2008, a chance de sediar um dos cursos de medicina. Em abril de 2015, apenas Quixeramobim elancava a lista dos prováveis candidatos, conforme a divulgação no Diário Oficial da União. Para não ficar fora da disputa, em julho daquele ano, Quixadá promoveu a primeira Conferência Municipal de Saúde, tendo na ocasião feito um balanço da situação na região, demonstrando por que era importante a vinda do curso para a cidade. Uma das últimas declarações sobre o assunto foi dita pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, em fevereiro do ano passado, de passagem por Quixeramobim, onde participou da cerimônia de inauguração da Adutora do Açú de Pedras Brancas. Disse que não deixaria nada prejudicar Quixeramobim se, caso, o referido curso saísse. Olha, a gente só tem a ficar contente com a vinda deste curso, né? Aqui para Iguatu, cidade vizinha, vai movimentar a economia da região inteira. E outra coisa, agora o que eu acho tão engraçado, nessa notícia, que desde ontem ventila, pelas redes sociais, pelos sites, pelos blogs, é o tanto de pai para esse menino. Olha, o que tem de pai é uma coisa incrível. Todo político agora quer ser o pai dessa notícia. É incrível. Não, mas aí está completo, Rosenberg. É o pai, o padrasto, o padrinho. Pois é. Aí, o tio. Está toda a família aí reunida. Eu acho que até o escanchavô vai aparecer aqui na... O escanchavô vai aparecer. Na árvore familiar. Familiar. Dessa faculdade de medicina. Na árvore genética. Aí, estão pleitando também direito agora. Querem direito, né? Pois é. Para botar o pessoal nos trilhos. Ontem mesmo eu recebi aqui no meu WhatsApp, né, o pessoal da assessoria de imprensa de vários políticos me mandando as notas, isso, aquilo, outro, tal, tal e tal. Eu digo, mas é um absurdo. Todo mundo agora quer ser pai do menino. Meio-dia, 14 minutos. Meio-dia, 14 minutos. Programa A Hora do Povo. Aqui você fica muito bem informado. Vamos torcer para que as boas notícias sejam intensas, porque o nosso povo não aguenta mais tanta notícia ruim. A gente abre a internet todo dia. Vai aumentar a energia, como aumentou na terça-feira. Vai aumentar a gasolina de novo, o diesel. Vai aumentar a água. Pois é, tudo está aumentando. É incrível. Gustavo Veras, qual a informação que você tem, Gustavo? Beleza, Zorzenberg. Continuando a sua informação com relação aos novos cursos de medicina, atende demanda dos municípios. Vamos ouvir a informação. O governo federal autorizou nesta semana a abertura de 11 novos cursos de medicina. Ao todo, serão ofertadas 710 vagas em municípios do Sul e Sudeste. Os vestibulares devem ser abertos a partir deste ano. A medida atende a demanda da Frente Nacional de Prefeitos, FNP, que desde 2013 se mobiliza para garantir a formação de mão de obra qualificada, principalmente no interior e na periferia de grandes cidades. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a criação dos cursos vai suprir a carência das regiões mais distantes. Temos uma grande e importante tradição na formação médica brasileira, nos grandes centros urbanos. Mas, infelizmente, boa parte do Brasil, mais distante, se ressente de acesso à saúde e, consequentemente, acesso também à formação médica. Segundo o prefeito de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Ariva Nasi, toda a região será beneficiada. Muda profundamente a vida da nossa cidade, do ponto de vista histórico, inclusive, porque a universidade passa a ter um curso de medicina que vai formar centenas, milhares de jovens ao longo do tempo e que vai poder desenvolver e qualificar a nossa saúde, tanto na nossa cidade como na região. O ex-prefeito de Rio Claro, em São Paulo, Dual Timari, foi um dos envolvidos na mobilização para a abertura de novos cursos de medicina. Ele ressalta a importância da atuação da FNP. O Frente Nacional de Prefeitos teve uma contribuição muito grande, principalmente num certo momento, onde tinha uma demanda junto ao Tribunal de Contas, que estava questionando o seu edital e ela foi o polo de aglominação dos prefeitos para que a gente conseguisse fazer essa intervenção junto no Tribunal, explicando o quanto era importante ter aí uma faculdade de medicina nessas cidades espalhadas pelo Brasil. Nos próximos dias, mais 25 municípios devem ter abertura de cursos de medicina autorizados. As estratégias para melhorar a saúde no Brasil foram debatidas durante o quarto encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. Esse evento, que aconteceu em abril na capital federal, foi realizado pela Frente Nacional de Prefeitos, em parceria com o SEBRAE. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovã. Programa A Hora do Povo. Crise para quem? Em sete meses, Caixa Econômica arrecada 7,6 bilhões em loterias. A informação que você confia está na Hora do Povo, com Josenberg Vieira. Valor correspondente a um crescimento nominal de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram, nos primeiros sete meses de 2017, nada mais, nada menos do que R$ 7.641.000. O valor corresponde a um acréscimo nominal de 9,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Do valor arrecadado, R$ 3,6 bilhões foram repassados a programas sociais nas áreas de saúde, educação, esporte, segurança, cultura e seguridade, conforme definição legal. Incluídos, R$ 698 milhões de impostos de renda sobre os prêmios. No mês de julho, o valor de vendas foi de R$ 1,3 bilhões. Resultado, 33% superior ao contabilizado no mesmo mês de 2016. No período, foram ofertadas mais de R$ 2,5 bilhões em prêmios, considerados todas as modalidades lotéricas. Segundo a Caixa, a Mega Sena foi o item mais procurado nas loterias e arrecadou R$ 2,9 bilhões. De reais, quase 40% de todas as vendas. O último sorteio feito pela Mega Sena ofertou um prêmio de R$ 107 milhões pago a um ganhador, único ganhador, no Rio de Janeiro. Meio-dia, mais vinte minutos. Meio-dia, vinte minutos. A informação não para. O jornalismo verdade a serviço do povo. Com a marca da credibilidade. Boa tarde, boa tarde, Netinho, no BSG Oroz, com a gente pela internet. Boa tarde, boa tarde, Ana Lourdes, curtindo a gente pela internet no Facebook. A audiência maior e o sucesso maior é ter cada um de vocês conosco. Marli Torres, do Cariri da Sorte. Muito obrigado pela companhia. Quem está com a gente também, ligado todo dia, curtindo aqui a nossa programação, é o Marcelo em Jaguaribe, que manda um abraço especial para sua mãe, Fátima, o seu avô, Filiz Mino, e a sua avó, Maria, aqui no Icó, Ceará, Brasílias. Obrigado pela companhia também, deixe, 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 deixe dar um alô aqui para a Natália Nilzetti, da NZT Saúde, que está em novo endereço na rua Júlio Magalhães, um sete cinco, ao lado da Clínica Físio. Muito obrigado pela audiência. Continuem com a gente, Rede Portal Oroz, conectados com a gente. São Romão Web Rádio, Icó Web Rádio, blog do Gestione Vieira, Icó na rede, Portal Icó News, Portal Oroz, canal do Josenberg no YouTube, e a cada um de vocês, que vai nos ajudar compartilhando nossa live ao vivo na página da Rádio Vale, no Facebook, no Facebook do Josenberg, no Facebook do Gustavo Veras, no Portal Icó News, enfim, todo canto pelo Facebook. Nós estamos juntinhos com você. Meio-dia, 21 minutos, Nélio Miranda. Olha, só completando a rodada, ontem o Fluminense fez dois a zero, depois cedeu o empate para o Esporte Recife, final Fluminense 2, Esporte também 2, aonde foi a torcida do esporte lá do Clube Pernambucano em Recife, fez uma homenagem ao treinador do Fluminense, né? O Abelão, o Abel Braga, devido ao falecimento de seu filho que aconteceu no Rio de Janeiro. Toda a torcida, o estádio inteiro, tanto do esporte como também a do Fluminense, prestaram a homenagem, gritando nome, de solidariedade. Foi um gesto humanitário muito bonito. Vamos para a tabela até agora, até o jogo de ontem, nós temos o seguinte aqui, temos aqui na tabela, temos o que? O Corinthians continua líder, não perdeu nenhuma partida, só empatou. O Corinthians, Esporte Clube, tem 44 pontos, jogou 18 vezes, venceu 13, empatou 5, derrota não tem nenhuma, marcou 29 gols, sofreu 8, tem um saldo positivo de 21 tentos, na porcentagem para ser campeão tem 81,5% de aproveitamento. Na segunda colocação tem o Grêmio de Porto Alegre, 36 pontos, 36 pontos, 18 jogos, venceu 11, empatou 3, perdeu 4 vezes, marcou 33, o saldo de 18, gols contra, tem 18 e o saldo é de 15. Na pontuação aqui, 66,7% para continuar do jeito que está subindo. Em terceiro está o Santos, com a vitória de ontem em cima do Flamengo, 3 a 2, foi para 34 pontos, 18 jogos, venceu 10 vezes, empatou 4, perdeu 4, gols para os 22, gols contra, 13, saldo de gols 9, no percentual aqui, 63,0%. Em quarto está o Palmeiras, 32 pontos, 18 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, gols para os 28, gols contra 19, saldo de gols 9. Até aqui, tudo bem, o Palmeiras, estão o Corinthians, Grêmio, Santos e Palmeiras na Libertadores. O Flamengo, com a derrota de ontem, vem para quinto lugar, 29 jogos, 18, 29 pontos, 18 jogos, 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, está aí para frente. O Esporte é o sexto com 28 pontos, esse pessoal aqui está na Sul-Americana, viu? O Esporte, 28 pontos, Botafogo, 24 pontos, Vasco, 23 pontos, temos Cruzeiro, 23 pontos, Atlético Mineiro, 23 pontos, Chapecoense, 22 pontos, Fluminense, 22 pontos, aqui encerra a participação para a Sul-Americana. O Fluminense está lá embaixo, mas continua ainda na Sul-Americana da próxima temporada. Aí na décima terceira posição, a Ponte Preta com 21 pontos, décima quarta Bahia, 20 pontos, décimo, décima quinta posição, Atlético Paranaense com 20 pontos, está caindo de produção. Em décima sexta posição, o São Paulo Futebol Clube, 19 pontos. Em décima sétima, está o Coritiba Futebol Clube, lá do Paraná, de Curitiba, com 19 pontos. Em décima oitava, está o Havaí, que tem 18 pontos ganhos. Em décima nona posição, está o Vitória da Bahia, 16 pontos. Melhorou com a sua vitória de ontem, foi para 16 pontos. E em vigésimo, o Atlético Guianiense, com 12 pontos ganhos até aqui na tabela. E amanhã começa a rodada, a décima oitava, a última rodada da série B. Amanhã se abre a rodada com o Ceará jogando em Natal contra o ABC. Vai aprender o alfabeto. Informação, prestação de serviço e você com voz e vez, na Hora do Povo. É caso de polícia. É caso de polícia. O que acontece na cena policial vira destaque aqui. Quadrilhas atacam e explodem dois bancos no interior na madrugada desta quinta-feira. É caso de polícia. É caso de polícia. Os assaltos ocorreram contra as agências do Banco do Brasil de Hidrolândia e Pereiro. Em ambos os casos, os prédios ficaram destruídos em decorrências dos explosivos que foram utilizados. Duas agências bancárias foram explodidas nesta madrugada, meus amigos e amigas. Quinta-feira, em diferentes regiões do Ceará, no Ceará Pacífico que vocês conhecem. As cidades escolhidas desta vez como alvo pelas quadrilhas foram Pereiro, aqui pertinho da gente, no Vale do Jaguarime, e Hidrolândia, na região da Ibiapaba. A polícia militar fez cercos policiais nos dois lugares na tentativa de prender os criminosos. O primeiro ataque teria ocorrido no começo da madrugada na cidade de Hidrolândia, quando a cidade acordou atordoada com o barulho de explosões dos artefatos na agência do Banco do Brasil. Imagens do local mostram que o prédio onde funcionava a agência ficou parcialmente destruído. A polícia não sabe ainda se os criminosos conseguiram roubar o dinheiro que estava depositado nos caixas eletrônicos da agência. Reforços policiais dos municípios vizinhos, como Iracema, Alto Santo, Erere, Potiretama e do quartel da terceira companhia do primeiro BPM de Jaguaribe, foram enviados a Pereiro para auxiliar nas diligências aos bandidos. É só para corrigir, nesse caso é porque o site errou, mas é o banco de Pereiro. De Pereiro, é exatamente. O próximo é o de Aerolândia. A Aerolândia. Corrigindo. Exatamente. Então, eles teriam fugido os bandidos em direção ao Rio Grande do Norte. Alguns curiosos chegaram até aí. A agência observar os estragos causados pelos ladrões. A polícia militar isolou o local e agora aguarda a presença da perícia forense no local para o levantamento de pistas e uma avaliação dos prejuízos causados no ataque. Segundo ataque, como corrigiu bem aqui o Gustavo Veras, foi lá em Hidrolândia. A destruição da agência do Banco do Brasil foi bem maior em consequência da explosão de artefatos detonados pelos criminosos. Até o estabelecimento comercial vizinhos, agências do BB foram, né, ficaram com as estruturas comprometidas. Olha, meus amigos. Aqui no Icó nunca teve não, né? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente acorda atordoado. Eu ia parar aqui, né? Pois é. É atordoante você se acordar de madrugada com tiro de fuzil, com bomba. Olha, lá no Horói nós já passamos por essa situação. Diga uma coisa, não é muito bom não, viu? Aqui, só para complementar a tua, já teve um sequestro de uma gerente aqui, mas estourar a caixa, explodir a caixa, até agora, graças a Deus, ainda não aconteceu e tomara que nunca aconteça. Pois é, o negócio não é muito bom não. Lá em Horói aconteceu já por duas vezes já e o negócio foi sério. A gente que trabalha nesse ramo, né, Gustavo Veras, a gente fica daquele farnizinho, né? Era eu querendo sair de casa, a mulher querendo, me segurando pela camisa, passo para dentro, passo para dentro, passo para dentro, você não vai não, diga, eu vou. O pior que eu fui, Gustavo, o pior que eu fui, foi um dos primeiros a chegar, mas eu só saí depois que eles foram embora, é claro, né? Então, fui para lá, mas o negócio não é muito bom você ver, não. Outra ocasião, foi o que aconteceu de madrugada, outra vez aconteceu durante o dia, eu estava no começo fazendo propaganda volante quando deram a notícia. Adivinha para onde foi que eu corri? Para lá. Para cima. Não encostei porque os homens não deixaram. É igual, é... A gente está rindo, mas o negócio é sério, minha gente. É sério. Nunca faça isso, né? Exato, nunca faça isso. E outra coisa, é... Quando eles vão, eles vão muito bem preparados. Eu quero saber quem é, não. E vão para tudo, vão preparados para tudo. O último, né, que teve lá em Horói, foi uma coisa de cinema. E teve aqui em cérebro também. Pois é, foi coisa de cinema. E assim, hoje em dia, no interior, aqui em nós, a população tem medo de ir para as agências bancárias, por medo justamente desses ataques que a cada dia que passa aumenta mais e mais e mais. E o pior de tudo, que prejudica demais da conta a economia desses municípios, porque as agências fecham, as pessoas têm que se deslocar para outras cidades para fazer o saque de seus pagamentos. E o que é que acontece? Na maioria das vezes, vai para outra cidade, chega lá e vem fazer as compras na cidade que está. Para não perder tempo. Aí, automaticamente, não circula dinheiro na cidade e o comércio totalmente prejudicado. Por isso que a cada dia que passa, a população se enche mais e mais de medo de ir para uma agência bancária. Essa é a mais pura realidade do nosso interiorzão. Uma das meio-dia, mais trinta e um minutos. Informação, prestação de serviço e você com voz e vez. Na Hora do Povo. Ao reagir a um assalto, o homem é esfaqueado no bairro São João, em Quixadá. O jornalismo verdade, a serviço do povo, com a marca da credibilidade. É caso de polícia. É caso de polícia. Em tempos de violência urbana extrema, nenhuma pessoa na condição de pedestre ou conduzindo um veículo está livre de ser vítima de um assalto. Em Quixadá, um homem foi esfaqueado ao tentar reagir a um assalto. De acordo com a polícia militar, por volta das sete e meia da noite desta quarta-feira, dia 2, na Avenida Estados Unidos, no bairro São João, um homem estava transitando a pé quando foi abordado por um assaltante. O bandido roubou a carteira da vítima contendo seus documentos pessoais, uma quantia de R$ 67 e um aparelho celular. Após o assalto, a vítima esboçou uma reação e foi lesionada com a perfuração à faca no antebraço esquerdo. O assaltante fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi identificada como sendo Francisco Daniel. Ele foi socorrido até a unidade de pronto atendimento, onde foi medicado e não corre risco de morte. Os policiais da viatura RD-1276 compareceram ao local com as informações repassadas por populares, passando a fazer diligências na tentativa de identificar e prender o ladrão. Contudo, ainda não obtiveram êxito. Então, como está dizendo aqui a notícia, ninguém está mais livre. Seja você que está dirigindo seu carro em sua motinha ou você que está no pé dois. É como eu sempre costumo dizer, infelizmente, neste Ceará Pacífico que se divulga, o povo, nós, cidadãos, só temos uma coisa a fazer. Infelizmente, é dizer assim, valha-me Deus! Meio-dia, 33 minutos. Meio-dia, 33 minutos. Doze e trinta e três, vou pro comercial, voltamos já já com mais informações. Jornalismo Verdade, a serviço do povo, está na hora do povo. Na M-Optica, o seu mês é dez. Dez por cento de desconto na compra do seu óculos de grau. E ainda parcelamos em até dez vezes fixas no carnê. Comprando o seu óculos de grau na M-Optica no mês do seu aniversário, você ganha desconto. E mais, trazendo o seu exame de vista, você ainda tem mais cem reais de desconto. No plano, sua consulta vale cem. Aproveite! Exame de vista de quinze em quinze dias. Marque já o seu pelos telefones. Três, cinco, meia, um, quarenta e cinco, trinta e quatro, ou nove, 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 dois, meia, setenta, zero, dois. Ou visite nossa loja, que você será muito bem atendido. Ficamos na rua Monsenhor Frota, trezentos e vinte e nove centro, próximo a FVS. Em M-Optica, cuidando da sua visão. Em Icó, Ceará. A Casa Veterinária Senhor do Bufim dispõe de produtos para piscinas, sementes de coentro, medicamentos, vacinas, verne e fungos, sal mineralizados, rações dos mais variados tipos para cães e gatos, pássaros, aves e para outros animais. Conta também com um departamento de banho e tosa e um consultório para atendimentos clínicos e vacinações. Casa Veterinária Senhor do Bufim, trinta e quatro anos de dedicação aos agropecuaristas da região. Avenida Nogueira Cioli, catorze, onze, centro, fones, DDD oito oito, nove, nove, seis, sete, sete, noventa, oito, quatro, nove, nove, quatro, cinquenta e dois, treze, setenta e nove, ou nove, oito, oito, cinquenta e sete, zero, oito, meia, um. Organização Doutor Paulo e Celina. Programa A Hora do Povo. Meio-dia, trinta e seis minutos, meio-dia, trinta e seis minutos. Boa tarde, Fran Cineide Castro. Obrigado pela companhia. Está com a gente pela internet. Bom demais. E aqui, juntos com a gente. A informação que você confia está na Hora do Povo, com Josenberg Vieira. Olha, a APAI de Oroz vai estar fazendo sorteio, né, de motos e mil reais em dinheiro no dia primeiro de setembro. Acho que, deixa eu ver, dia... Setembro. Primeiro de setembro, dia primeiro de setembro, né? Quem quiser participar, procurar a APAI de Oroz, a dica aqui do meu amigo Netinho, lá no BSG Oroz. Obrigado pela companhia. Informação, prestação de serviço e você com voz e vez. Na Hora do Povo. Meio-dia, trinta e sete minutos, meio-dia, trinta e sete minutos. Jornalismo Verdade. A serviço do povo. Está na Hora do Povo. Olha, irregularidades investigadas somam noventa e sete milhões de reais. As novas gestões municipais, a maioria com prefeitos eleitos em primeira vez, pela primeira vez, representam cerca de oitenta por cento. Conforme dados da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, a prece. completaram apenas sete meses, mas o suficiente para os observatórios de licitações municipais do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, TCM, detectar possíveis irregularidades em quarenta e oito licitações. Juntas somam nada mais, nada menos do que noventa e sete milhões em recursos públicos. Nosso dinheirinho, meus amigos. O TCM não detalhou a relação dos municípios investigados. Por enquanto, está no estágio de sigilo. Informou que dezenove licitações estão sendo questionadas por irregularidades como projeto básico ou termo de referência diferente ou deficiente quanto a caracterização do objetivo licitado. Há também a ausência de elementos técnicos mínimos para a formulação de propostas e a solicitação de documentos para fins de habilitação não previstos na legislação. Outra irregularidade encontrada foi o subpreço dos produtos ou serviços. As outras vinte e nove são contestadas por não terem cumprido as regras do portal de licitações dos municípios. É aquele velho jeitinho de passar a perna nos órgãos de fiscalização. Por que será que muitos prefeitos por aí estão torcendo para que as portas do TCM se fechem? Por que será? Está aí a resposta. Em pouquíssimas licitações suspeita-se de noventa e sete milhões de reais em licitações fraudulentas com o meu o seu o nosso dinheirinho então meu amigo minha amiga vá lá no portal da transparência na internet e confira como está sendo usado o dinheiro o seu dinheiro na prefeitura da sua cidade. Coloca lá no pai dos burros que é o Google portal da transparência com o nome da sua cidade lá você vai encontrar muita mas muita informação que é sempre bom a gente ficar por dentro do que acontece tanto na prefeitura como também na câmara municipal da nossa cidadezinha eu particularmente eu sempre faço essas coisinhas né Gustavo Vera também está sempre por dentro é sempre bom a gente ficar sabendo o que acontece o que é que estão fazendo com o meu com o seu com o nosso dinheirinho então a gente tem que ficar por dentro disso aí sempre meio dia 40 minutos meio dia 40 minutos a informação não para vem aí Gustavo Veras você está ouvindo a Hora do Povo é isso Josenberg olha a nível internacional Maduro adia constituinte na Venezuela após denúncia de fraude graças por sua companhia vamos lá vamos ouvir eu sou nordestino vamos lá vamos ouvir Rádio França Internacional Márcia Bichara Paris 3 de agosto 2017 essas são as principais notícias dessa quinta-feira o governo de Nicolás Maduro adiou mais uma vez em instauração da constituinte após denúncias da procuradora-geral da Venezuela Luiz Ortega que abriu uma investigação sobre a denúncia de fraude envolvendo a eleição convocada por Maduro segundo a empresa Smartmatic encarregada do processo de votação no país houve fraude em relação ao número de leitores para constituinte Maduro rejeitou a acusação afirmando que o processo foi transparente e atribuiu a denúncia da Smartmatic a uma reação do inimigo internacional a procuradora denunciou a ambição ditatorial de Maduro destacou que o caso da Smartmatic é mais um elemento de todo um processo fraudulento ilegal e inconstitucional que representa a iniciativa do governante socialista e Neymar é esperado nas próximas horas aqui em Paris o jogador passou ontem pelos exames médicos na cidade do Porto em Portugal segundo Wagner Ribeiro assessor do crack a apresentação a seu novo clube Paris Saint Germain deverá acontecer sem dúvida neste fim de semana mas os diretores do Barcelona consideraram a transferência do crack brasileiro para o PSG em Paris uma traição e a imprensa espanhola não perdoou Neymar se vai apenas por dinheiro cravou o jornal Sport com a manchete até nunca mais para o diário Neymar não foi recrutado por um clube mas por um estado o Quatar uma ditadura acusada de financiar o terrorismo já o marco maior jornal esportivo do mundo hispânico preferiu ser mais neutro com a manchete a transferência que muda a história do futebol ele afirmou o jornal que o Barça deverá ser mais habilidoso nas próximas contratações do que foi durante a crise Neymar Neymar vai embora como chegou de confusão em confusão e com os bolsos cheios de dinheiro finaliza o marca nesta quinta-feira o presidente iraniano Hassan Rouhani assume oficialmente hoje seu segundo mandato de quatro anos após a aprovação de sua eleição pelo líder supremo do Irã o Ayatollah Ali Khamenei durante uma cerimônia oficial transmitida pela televisão estatal nesta quinta-feira o Irã também denunciou hoje as novas sanções norte-americanas promulgadas por Donald Trump o país alega que Trump viola o acordo nuclear internacional assinado em 2015 que estipula que Teheran limitaria seu programa nuclear em troca do levantamento gradual das sanções internacionais contra o país e a Assembleia Francesa adota hoje definitivamente as chamadas medidas de moralização da vida pública que proíbe empregos a familiares e parlamentares e estabelece novas regras para as despesas dos deputados de Paris Rádio França internacional em parceria com a agência Rádio você está ouvindo a Hora do Povo meio-dia quarenta e três meio-dia quarenta e três Gustavo Vera está ficando internacional já já Gustavo chega aqui falando parlez-vous français é né Gustavo é tem mais alguma Gustavo tem sim metade das mulheres é demitida dois anos após licença maternidade vamos ouvir metade das brasileiras com idade entre vinte e cinco e trinta e cinco anos que tiveram filhos perderam o emprego até dois anos depois da licença maternidade que é de quatro ou seis meses é o que revelam dados preliminares de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de acordo com o levantamento a probabilidade de demissão no segundo mês depois do retorno ao trabalho é de dez por cento a procuradora do trabalho Melícia Mezel explica que isso reflete uma cultura de discriminação contra mulheres que se agrava quando se tornam mães a empresa encara aquela trabalhadora com uma qualidade uma capacidade laboral inferior porque ele diz o que não vai ser uma pessoa que vai se dedicar se especializar se qualificar não terá uma flexibilidade maior para o trabalho porque tem a questão familiar a questão do cuidado com as crianças e as mulheres realmente sentem essa dificuldade quando elas retornam A procuradora é coordenadora de promoção de igualdade de oportunidade e eliminação da discriminação no trabalho do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco Ela ressalta que as empresas que têm atitudes conscientes geram resultados positivos para todos os envolvidos nestas em que se verificou que o trabalhador era tratado digamos com o respeito que ele merece que no momento em que comunicou a gravidez os colegas de trabalho entendiam aquela situação às vezes remanejavam aquele trabalhador para não ficar exposto a uma posição ou uma atividade que requeresse dele mais força ou mais sacrifício esse trabalhador ele continua motivado a equipe continua motivada A legislação trabalhista prevê que mulheres têm direito a estabilidade no emprego desde confirmada a gestação até cinco meses após o parto inclusive se acontecer durante o aviso prévio caso a trabalhadora já tenha sido demitida deve ser reintegrada Agência Rádio Web de Brasília Larissa Mantova Jornalismo Verdade a serviço do povo está na hora do povo meio-dia quarenta e seis minutos meio-dia quarenta e seis minutos polícia prende gesseiro acusado de estuprar uma mulher surda e com problemas mentais é caso de polícia é caso de polícia cumprindo o mandado de prisão preventiva policiais civis da delegacia de Barbalha prendeu por voto às dezesseis horas desta quarta-feira o gesseiro Jay Gleison da Silva vinte e cinco anos residente no bairro Alto da Alegria naquele município ele é acusado de estuprar uma mulher de quarenta anos de idade que é surda e muda e a presença transtornos mentais o crime o crime aconteceu há dois meses em Barbalha mas o acusado Gley Gleison né Jay Gleison o nome complicado nega envolvimento no caso no processo de investigação após receber denúncia o delegado da polícia civil de Barbalha concluiu pelo seu indiciamento e pediu a prisão preventiva do mesmo ao poder judiciário que não foi atendido que não foi atendido ele estava fazendo um serviço de gesso perto de um depósito de material de construção que funciona na CE 293 na saída de Barbalha em direção a Missão Velha quando foi preso e recambiado da cadeia local né no sentido de dar explicações sobre o caso pai eu vou dizer o seguinte sei não viu tem coisa que é bom a gente nem comentar meio dia quarenta e oito meio dia quarenta e oito Gustavo Veras A informação que você confia está na hora do povo com Josenberg Vieira Olha Josenberg vitória do governo Temer consegue barrar denúncia na Câmara Por duzentos e sessenta e três votos a duzentos e vinte e sete com duas abstenções e dezenove faltas a Câmara dos Deputados decidiu arquivar a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer A sessão desta quarta-feira começou por volta das nove da manhã com protestos da oposição Ao longo do dia a oposição evitou dar coro na sessão e foi criticada por governistas como Carlos Maron do PMDB A oposição nesse papel ridículo se transformar numa caravana de fantasma se a oposição aparecer vai sofrer uma derrota histórica Durante as discussões deputados de oposição sustentaram que o governo praticou um toma lá da cá para conseguir comprar votos como ponderou Ivan Valente do PSOL Aqueles que querem manter Temer estão falando a favor do uso do dinheiro público para negócios Já deputados governistas preferiram engrandecer a figura do presidente Michel Temer como fez Mauro Pereira do PMDB E agora vocês estão querendo tirar o presidente de sério ao nosso trabalhador que respeita o povo No momento da votação todos os deputados foram chamados a votar no microfone como ocorreu no impeachment de Dilma Rousseff Punição a todos os culpados Eu voto não pelo Brasil que produz Eu voto sim ao relatório Não a esse relatório Eu vim do povo contra a corrupção meu voto é não Votei contra esta denúncia e voto portanto sim No fim o presidente da Câmara Rodrigo Maia do Democratas proferiu o resultado e a decisão da Câmara A matéria vai ao arquivo Com o arquivamento Michel Temer só poderá responder a denúncia quando deixar o cargo de presidente da República Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson O jornalismo verdade a serviço do povo com a marca da credibilidade Josenberg Vieira Meio dia cinquenta minutos meio dia cinquenta minutos ouvindo a gente pela internet Lady Van Maia Francisco Lira Irmo Bizerra Mir Costa Lomanto Flávio Renatinha Costa Tiago Duarte Carina Lopes Lúcia Brás Fernanda Patrício Fátima Rodrigues Antônio Marcos Ribeiro José Soares Mamé de Júnior Juraci também está com a gente e também a Débora Ferreira Ana Lourdes Gal Daniel Holanda Muito obrigado a vocês que são o nosso maior sucesso pela internet pelo site e também em noventa e cinco ponto sete FM Você está ouvindo a Hora do Povo Meio dia cinquenta e um minutinhos Meio dia cinquenta e um minutos Ministra dá cinco dias para Temer apresentar explicações sobre aumento do combustível O jornalismo verdade a serviço do povo com a marca da credibilidade Josenberg Vieira A ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para o presidente da República Michel Temer prestar esclarecimento sobre o decreto de aumento dos combustíveis As informações serão usadas para a ministra preparar votos sobre a ação do PT que considera o aumento por decreto inconstitucional Rosa Weber é relatora da ação O argumento central do PT é que o reajuste deveria ser feito por lei publicada em 90 dias antes do reajuste entrar em vigor Assinado no fim de julho pelo presidente Temer O decreto elevou as alíquotas do PIS COFINS que incidem sobre a gasolina diesel e etanol A ideia da equipe econômica é tentar elevar as receitas do governo em busca de fechar o ano dentro da meta fiscal um déficit de 139 bilhões de reais Aí assim a conta sempre cai do lado mais fraco que é o povo Nós estamos pagando tudo mais caro tudo mais caro Agora que dê que eles cortam as regalias as mordomias Semana passada a gente trouxe aqui a informação que eles gastaram gastaram 230 milhões Só no açúcar do cafezinho Só no açúcar Imagina aí quanto não vai de O café em si O café em si Aí vem assim Todos eles recebem auxílio moradia Meus amigos e minhas amigas a gente recebe um salário mínimo e eu você temos de pagar aluguel Então por que aqueles que recebem um salário bilionário não vão pagar aluguel também É uma vergonha para essa classe política É uma vergonha Mais vergonha ainda e a gente continuar votando nessa turmazinha aí Que se aproveita do nosso da nossa boa vontade Meio dia 54 está vindo Gustavo Veras com mais informação Informação Prestação de serviço e você com voz e vez Na hora do povo Olha amigos ouvintes Vitória na Câmara dos Deputados não garante apoio para a reforma da Previdência Vamos ouvir a matéria Com o arquivamento da investigação contra o presidente Temer a preocupação agora é outra O governo terá condições de tocar a sua agenda especialmente a reforma da Previdência ou vai continuar apagando incêndios Na avaliação do professor de ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Carlos Arturi a proximidade das eleições de 2018 torna cada vez menos provável a cassação do presidente Mas nada de calmaria Alguns acontecimentos podem mudar esse cenário de uma hora para outra Uma denúncia fortíssima realmente muito embasada e pode vir Nós temos aí pelo menos a aderação prevenida fortíssima evidência do Eduardo Cunha e do Funaro daquele deputador fora o Paloro Então pode vir algo muito pesado ou as grandes mobilizações para a sua saída também de fato o presidente fica em perigo porque a sua legitimidade é fragilíssima seu apoio público é mínimo A vitória na Câmara dos Deputados tampouco garante o apoio necessário à reforma da Previdência a principal bandeira do governo Temer Uma coisa é salvar o presidente da República e se salvar digamos assim Outra é votar uma reforma como está ela está muito dura e é muito impopular praticamente aí há um ano da eleição é muito perto da eleição Já na avaliação de Waldir Pussi cientista político e coordenador do curso de direito da FACIPLAC a vitória na Câmara garante a permanência de Temer até o final do mandato Agora em ordem da aprovação das reformas como da Previdência eu acredito hoje que o governo ainda tem forças para aprovar mas não será um passeio do governo no Congresso ele vai ter que fazer ainda mais um balcão de negociação da mesma forma que fez nessas últimas semanas para poder aprovar essas reformas Waldir ressalta que Temer está cada vez mais dependente dos deputados do chamado centrão ou baixo clero principalmente depois que quase metade dos parlamentares do PSDB votaram contra o governo nesta quarta-feira antes de deixar o cargo em 17 de setembro o procurador-geral da república Rodrigo Janot ainda deve encaminhar mais dois processos contra o presidente agência rádio web com informações de Brasília Fernanda Venzel Informação prestação de serviço e você com voz e vez na hora do povo meio-dia 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 cinquenta e seis minutos meio-dia cinquenta e sete minutos rede Portal Oros a rede que mais cresce na internet deixando você muito bem informado FM noventa e cinco ponto sete Rádio Vale São Romão Web Rádio ICÓ Web Rádio Blog do Gestione Vieira ICÓ na Rede Portal ICÓ News Portal Oros Canal do Josenberg no Youtube e você amigo você amiga que curte compartilha no Facebook com a gente ao vivo aqui pelo Facebook tem Edson Cândido ouvindo também conosco Romão Cavalcante João Paulo Teófilo boa tarde Lândia Rosa Lurdinha Tomás Ronaldo Bezerra doutor Fernando Souza obrigado pela companhia essa é a nossa a hora do povo aqui na FM noventa e cinco Rádio Vale a Princesa do Salgado doze e cinquenta e sete mais informações Gustavo olha governistas celebram e oposição quer uma nova denúncia contra o presidente Michel Temer vamos ouvir após a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer nesta quarta-feira pela Câmara deputados governistas já voltaram a falar nas reformas como a da Previdência em contrapartida a oposição diz que a vitória do governo é de pirro e que o Planalto não terá força para enfrentar uma segunda denúncia como pondera o líder da rede Alessandro Bolon eu não tenho dúvida de que esse resultado vai provocar uma forte reação da sociedade brasileira tende a mudar votos para a votação da segunda denúncia que fatalmente virá contra a Temer segundo o vice-líder do governo Darcísio Peronde do PMDB o Planalto já está pronto para rejeitar as possíveis novas denúncias criaram essa denúncia que nós estamos derrubando a segunda obstrução é mais fraca e a terceira que seria organização criminosa se vier será derrotada de novo o Brasil não quer o PSDB que é da base mas orientou o voto pela continuidade das investigações já fala em reaglutinar o governo em torno das reformas para o líder Ricardo Trípoli o fato de tucanos votarem pela investigação de Temer não impede a continuação na base e votos por reformas são coisas diferentes essa apuração que está sendo feita aqui não tem nenhum envolvimento com a agenda de que nós não estamos no campo da oposição nós estamos fazendo uma apoiando as reformas já o líder da minoria José Guimarães do PT duvida que o governo tenha força para aprovar reformas como a da Previdência eles estão loucos só quem não conhece a realidade ou quem está ainda no mundo da lua como é que vai votar a PEC é necessário 308 votos essa reforma da Previdência ela já está enterrada apesar das falas dos governistas em retomar a agenda de reformas a ordem do Planalto é aguardar isto na tentativa de impor uma agenda positiva e tentar melhorar a popularidade do governo além disso Temer segue na expectativa de uma nova denúncia apresentada pela PGR agência rádio web de Brasília Yuri Hudson Jornalismo Verdade a serviço do povo está na hora do povo é caso de polícia é caso de polícia o que acontece na cena policial vira destaque aqui pontualmente uma da tarde mulher briga com assaltante para evitar roubo de bolsa uma mulher teve uma reação de muita coragem nesta quarta-feira dia 2 no Conjunto Esperança em Fortaleza Eulália Belo estava indo ao trabalho por outras 5 horas quando notou a presença de uma moto com dois homens ela tentou fugir mas foi abordada por um deles e acabou lutando contra o criminoso para evitar o roubo de sua bolsa a ação é muito rápida ela puxa de um lado ele puxa de outro no vídeo da câmera de segurança de um estabelecimento comercial é possível ver que ele dá dois murros no braço da vítima mas ela consegue se manter firme até que eles desistam e vão embora assustada ela corre por alguns metros até encontrar uma pessoa olha foi corajosa mas arriscou a sua vida em casos como esse faça o que a polícia sempre recomenda não reaja não reaja não ponha em risco a sua vida o que levam você vai trabalhar e vai reconquistar sem sombra de dúvidas o que não dá para conquistar é a sua vida novamente 1 da tarde 1 minuto os destaques do plantão policial é caso de polícia é caso de polícia olha amigo Josemberg e ouvintes da nossa rádio Vale 95,7 relatório policial de acordo com o décimo batalhão de polícia militar sediado em Iguatú de ontem para hoje tivemos na cidade de Iguatú roubo de veículo a motocicleta tem a copiar a apreensão de arma de fogo artesanal tem também a copiar a apreensão de veículo tem saboeiro roubo a pessoa em Jucaz prisão por roubo a pessoas Iguatú disparam em via pública Jucaz prisão por porte legal de arma de fogo também em Jucaz prisão por roubo porte legal de arma de fogo e recuperação de motocicleta e infelizmente na cidade de Iguatú tivemos um homicídio a bala foi registrado por volta das 23 horas e 50 minutos de ontem a polícia militar foi informada através do corpo de bombeiros de uma lesão corporal a bala no sítio Quixoa dos Lopes na zona rural de Iguatú próxima caixa d'água de pronto a CP 10 121 se deslocou até o local juntamente com o corpo de bombeiros que prestou os primeiros socorros até o SAMU chegar a vítima identificada como Antônio Gerson Bezerra da Silva vulgo pretinho ele é amasiado agricultor residente no mesmo local do crime o qual respondia por o artigo 19 da lei de contravenções penais foi lesionado por três disparos sendo um na barriga um no peito e outro na nuca e devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e veio a óbito no local segundo o pai da vítima os autores foram dois homens de capacete que arrombaram a porta da residência olha aí rapaz arrombaram a porta da residência da vítima se dirigiu para o quarto onde a vítima dormia e efetuaram os disparos em seguida evadiu-se do local a motocicleta no sentido do distrito de Barro Alto o IML e a polícia civil foram acionados a polícia realizou as dirigências no intuito de localizar e prender os acusados mas até o momento não obtiveram êxito amigo de Rosenberg uma da tarde quatro minutos uma da tarde quatro minutos quero mandar alô para os amigos e amigas curtindo a gente conectado pela internet a Dani Souza está com a gente Rafaela Silva Francisco Bento Sabrina Alves Luzia Matheus Gabriela Medeiros Josefa Ferreira Zuneide Martins Deus e Mavelino estão conectados com a gente e agora uma da tarde mais quatro minutos infelizmente a nossa hora do povo termina aqui muito obrigado a você que é e faz o nosso grande sucesso a cada dia muito obrigado mesmo agradecer a você que ficou com a gente até agora a brigadaço mesmo pela companhia Gustavo Veras boa tarde boa tarde Josemberg boa tarde amigos ouvintes e continuem ligados na Rádio Vale porque daqui a pouquinho tem um Mix Brasil Mix Brasil com Gustavo Veras daqui a pouquinho fica conectado com a gente Nélio Miranda na reportagem Mariana Alencar no atendimento no telefone e também conosco doutor Venâncio Alencar diretor-geral desta casa em Icó, Ceará uma da tarde mais cinco minutos amigos e amigas até amanhã a partir das oito horas da manhã eu estou de volta contando sempre com a sua audiência e a sua companhia tá bom? um cheiro bem grande no seu coração fiquem agora com o Mix Brasil com a comunicação de Gustavo Veras uma e cinco tchau até já termina agora a sua hora do povo muito obrigado pare de procurar essa é a melhor FM noventa e cinco vírgula sete Rádio Vale uma hora e seis minutos a casa veterinária senhor do bufim